Olha, você quer mais praticidade, segurança e agilidade para chegar ao seu destino aqui no Rio Grande? Então presta atenção nessa novidade. A Azul acaba de chegar aqui em Erechim e para chegar aonde tu queres, com muito mais conforto, agora é possível voar para Porto Alegre em três voos semanais, saindo todas as quartas, sábados e domingo. E se você quer mais motivos para decolar com aquela viagem dos sonhos, além dessa nova rota, a Azul tem mais sete destinos só aqui no estado. São mais cento e vinte em todo o Brasil. E pode ficar tranquilo, viu? Porque a Azul segue todos os cuidados necessários e reforça as medidas de segurança, sempre inovando as tecnologias de proteção. Conheça a nossa loja, a nova loja da Azul, na Rua Espírito Santo, 179, no bairro Fátima, ligue 2109-8131, Azul, aonde os sonhos voam, tá bom?